ai com que carasso eu não aguento meu oh fuck eu não consigo mexer parece que estou a parir mas não estou pessoal ai com que carasso é o seguinte eu ontem fui fazer exercício e já não fiz exercício há algum tempo e ontem fui fazer com um amigo dói-me tudo eu não consigo mexer dói-me aqui eu não consigo para mexer isto aqui assim começa a me doer tudo aqui só se vocês forem gordos façam bastante exercício a sério depois quando deixam quando façam esqueçam hoje nós estamos aqui acho que nem fiz a introdução obviamente não sou o ontem não não és o ontem pois pessoal sou o João e hoje estamos aqui para jogar um jogo do caralhão do caralhão meu porque é um jogo que mistura a realidade com a realidade virtual que é do caralho eu adoro isso aliás tenho isto aqui tenho isto aqui e eu sou sincero já não uso isto a colhon custou-me um dinheirinho mas já não uso não sei porque não me perguntei vamos passar para o jogo este jogo aqui nível 1 bem vindo ao futuro estão a ver pronto o zeto jump estão a ver ou seja ele mete os óculos e anda como se estivesse no jogo mas como é que se tira os óculos? eu quero tirar os óculos estão a ver nós temos que jogar com isto assim e temos que fazer estas cenas o que é que é isto? temos que saltar calma está aqui qualquer coisa calma passei estão a ver isto é bué tripi meu eu não consigo perceber isto não tem som estão a ver aqui no jogo oh passei pela cama ok a cama não é um obstáculo mas o fogão é realidade tem coisas que também te podem matar não ignores a realidade ok eu tenho que saltar por aqui no momento estou em casa no momento estou no jogo meu uut aqui temos que saltar bem ok aqui tem cenas portanto temos que aqui não tem nada em cima pois não isto é muito tripi pessoal vocês não fazem ideia do quão tripi isto é o que é que eu tenho que fazer? o que é que estou aqui de 30 gavetas? oh cuncaraga eu estou a lixar R2RESTART LEVEL ok aqui tenho que saltar com cuidado porque tem... era isso que eu ia dizer como é que eu vou fazer esta bosta? como é que eu... ah ok posso passar aqui na realidade mas no jogo não não eu continuo aqui ah já percebi já percebi ou seja se eu estiver aqui e saltar não bate... este jogo é uuuh calma calma ah ok aqui tem umas caixas aqui tem umas caixas ok ah fuck tenho que voltar por aqui não não estou a baralhar tudo vá amigo vá vens por aqui ficas aqui assim vá pronto oh que caraco tem a cama no sítio foda aqui estamos bem não dá aqui temos que vir por aqui passar ok agora já se pode saltar por aqui oh shit isto é muito confuso oh meu deus passei 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 ok cuidado calma e agora como é que eu faço? como é que... está ali tão perto meu está quase está mesmo quase olha ali já consigo cheirar a ceninha vamos por aqui então pronto passei caram boa também isto é ser esperto coisa que eu não sou aqui temos que ter cuidado deves pensar que eu sou burro e agora é para onde? oh que caraco oh que filha de ame será que se eu saltar aqui eu não sei se consigo sal... oh queimei-me filha da ame burn baby burn agora saltas cuidado não vais contra o fogão cuidado ai meu deus pronto agora na realidade virtual temos que saltar por aqui assim espera tem parede aqui ah queimei-me o outro lado oh que caram porquê que fazem isto calma cuidado com o fogão ok aqui temos que fazer isto estou bem ohhh passei para o outro lado calma que aqui tem cena calma oh god oh god oh passei uau yes meu isto é muito confuso meu eu estou eu não sei falar este jogo está muito brutal meu olha a ideia a ideia está mesmo fixe a ideia está mesmo isto são legos se eu pisar legos morro ai os legos matam-me os legos cortam-vos a cabeça não brinquem com legos pessoal por amor de deus cuidado com os legos aqui saltas pronto oh my god e agora ai ai vou morrer não não vai dar estou a ver oh filha da ame como é que eu vou fazer esta merda ai meu isto é muito dificil such future much vai te lixar com os memes do doge está bem não estou imudo de memes do jojo do jojo memes do jorge ai o fogão filha da ame tem que vir mais para aqui para ir fazendo cena pronto aqui já podes passar isso passa ai russou mesmo a cabecinha consigo? não estou preso na parede ok não isto é muito difícil volta tudo para trás pronto cuidado com o fogão seu filha da ame ohhhh deves querer morrer hoje é melhor saltar assim ah fui pisando os legos eu bem me lembro que tem aqui os legos coralho coralho saltas pronto estás fixe agora vens contra a parede vens por aqui e vamos fazer o percurso todo de novo né exatamente temos que fazer o percurso todo de novo o que acontece eu estive sempre aqui porque tem uma parede estão a entender a lógica dos não estão é tão foda não são inteligentes o suficiente saltas por cima da cama pronto estás fixe aqui vou voltar outra vez não se calhar não ai ai meu deus calma oh fuck estou lixado ai não não estou nada UF NÃO OPÁ EU SOU MUITO ESTUVO não quero jogar mais esta merda só quero passar a merdinha do nível vai anda pronto ainda podes ir não podes nada seu filha da eu acho que agora tem que dar meu oh pronto não vais contra os lex por amor de deus pronto agora vamos voltar tudo para trás coitado do homem só tem este espaço também para jogar estes lá fora lá fora é o mundo mas o problema é que depois vai para a estrada e morre atropelado é boa ideia jogares em casa acho que agora vamos conseguir pessoal agora vamos conseguir agora vamos conseguir aqui tens de ter cuidado que vem a rodinha que te corta ainda não é agora vamos voltar para trás aha e agora vimos para aqui e vamos ai não sou ah cona do cara pronto vamos e passeiii isto é fácil porque é que eu estou tendo dificuldade nível 7 oh e uns cactus agora na vida real espetar aqui o cuca é uma maravilha humm ai ai não 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 como é que vou fazer isto também ai não te espetes nos cactus amigo por favor como é que eu vou não dá ah ok vai salta aha ok aha não 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 pronto tens de vir aqui não coina do cara filha do aaaah ultimo este é o ultimo nivel que eu faço o jogo está fixe mas eu vou começar a frustrar com esta bosta e já sabem que eu não gosto de jogos frustradinhos OLHA vens para aqui para cima do sofá caga ai no sofá pronto está tranquilo está tranquilo está tranquilo graças a Deus tem que descer lá abaixo e saltar não deixa não vai dar ai meu deus ela está com a mãozinha no caco e temos que saltar AH FILHA DA PU- eu acho que se eu estiver no mundo da realidade eles não me... o mundo virtual não me toca oh estão a ver toca pronto era isso que eu queria provar filha da mãe meu acho que estou bem fudido oh não dá não dá é impossível acho que vou ter que mandar um saltinho em cima de nada OH PASSEI PETE era um saltinho de nada ah filha da mãe me marrei ali com as ca... ah filha da... isso ai não me cortes por favor ok será que é agora que vamos passar pessoal? AH! caí oh fuck eu não quero um papel higiénico eu não sei porque só mais este anda lá anda lá anda lá senhor Zé senhor Zé por aqui é na boa temos que voltar tudo para trás para conseguirmos fazer bosta cenas morri que fixe também feliz também feliz felicidade olha a chover é felicidade já sei esta merda de cor agora daqui tenho que saltar uuuui vai ser muito complicado eu tenho que conseguir cair ali mas eu acho que não vou conseguir AH FUK FILHA DA PU- a outra coisa vamos ter que fazer é NÃO OPA SEI qual é que é esta tecla para saltar agora? ai eu não sei continua tudo bem pessoal eu estou... ainda tem ali mais uma seninha aqui estou seguro não tem mais... não tem uma rodinha aqui em baixo que me vai lixar pôy não AI! não tem NAAAAA AI Ai, eu não, porquê? Ok, ok Não, morri no caco Oh meu, opa, olha, esquece, esquece, está bem? Esquece, estás a ouvir? Foda-se Ah, meu Deus, eu odeio estes joguinhos de bosta Ah, bom pessoal Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like Vem qualquer coisa à boca, what the fuck Acontecem umas merdas mais estranhas, eu não entendo Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like Comentem aqui em baixo sobre o que acharam E vocês sabem que nada, porque não era isto o que eu disse O meu nome é Wante e o vejo na próxima PEACE